Dia do órfão, 24 de dezembro. O dia de Natal costuma-se ser muito alegre para alguns, mas para outros muito triste. Por esse motivo também, nas festas de comemorações, devemos também lembrar daquelas crianças que perderam seus pais e assim ficando órfãos. Vamos dar a nossa atenção e o nosso apoio. Eles precisam. Uma vez que as pessoas estão também mais sensíveis, esta data apela ao olhar para o mundo. Assim, você pode visitar crianças órfãs, levar presentes ou preparar um lanche agradável para tornar o dia deles mais feliz. Dia do órfão, 24 de dezembro. Música Música